Mistério. Avenida Arthur Thomas, uma das principais avenidas da Zona Oeste de Londrina, no Bandeirantes. De repente, no finalzinho da madrugada de ontem, guardas municipais que estão trabalhando ali na UPA do Sabará, ouvem disparos, ouvem tiros. Eles correm e descobrem que pelo menos dois estabelecimentos comerciais foram atingidos, olha só. E não é tiro de qualquer a minha, não. Estamos falando de disparos feitos com espingadas de calibre 12. Duas fachadas ficaram completamente destruídas. Juliano, mas como assim? Levaram o que dessas lojas? Nada. É isso que chama atenção. Algumas testemunhas disseram para a polícia, gente que estava passando na hora, que dois homens desceram de um carro, dispararam tiros contra a fachada dessas duas lojas, entraram no carro e foram embora. Claramente, tá? É uma represália. Claramente isso é uma ameaça. Estava conversando hoje cedo com o Albert Silva, nosso editor-chefe, e é exatamente isso que a gente falava. Ninguém vai dar tiro numa loja dessas a troco de nada. Não atiraram para quebrar a vidraça para entrar para roubar. Atiraram para deixar algum recado. Que recado é esse? É isso que a polícia vai investigar a partir de agora. Vem comigo! E enche a tela. As marcas do ataque ficaram em vários pontos. Nesse salão de beleza, dois buracos se abriram na fachada, estilhaçando todo o vidro que é grande. No bar que fica ao lado, foram mais alguns tiros, que também estragaram toda a vidraça, que custa cerca de R$ 2 mil. Os tiros foram disparados contra um complexo de comércios, que fica aqui na Avenida Arthur Thomas, e no horário ainda com bastante movimentação, principalmente de veículos. Segundo testemunhas, dois homens desembarcaram de um carro e descarregaram as armas numa ação que durou poucos segundos. Logo depois, eles voltaram para esse mesmo automóvel e fugiram em disparada. Dois guardas municipais, que faziam a segurança da UPA do Jardim Sabará, ouviram os barulhos, mas quando chegaram, não encontraram ninguém. A polícia militar também esteve no lugar e recolheu seis cartuchos de armas de grosso calibre. O dono do bar estava em casa quando recebeu a mensagem relatando o que tinha acontecido. Ele contou que está no local de aluguel há cerca de seis meses e nunca foi vítima de ameaças. Nos meus 28 anos de idade, quanto aos quatro anos de estabelecimento, ninguém poderia fazer uma cagada dessa aqui. Ninguém foi preso e os estabelecimentos não têm câmera de segurança. Os comerciantes agora estão com medo dos criminosos voltarem e no momento em que esteja tudo aberto. Foram quatro disparos, se não me engano, de calibre 12, então deixa um pouco mais alerta, porque não seria qualquer pessoa que teria acesso a uma arma dessa. Então, isso me deixa um pouco mais assustado. Obrigado. Obrigado.